O meu filho, leva esse coco para um lado, vamos embora. O meu Deus, vamos? Leva uns cocos. Leva uns cocos. Você vai levar um cocos mesmo, vem cá. Você vai levar espinhado no peixe, sim. Ai, 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 já espinhou. Eu falei, eu tinha avisado. Vou dizer que o espinho do coco é veneno. Olha lá que está a mão de chupa. O meu Deus do céu.